O que está acontecendo aqui no meu palco, senhoras e senhores, eu estou tendo uma miragem. Olha quanta mulher bonita, Juliana Salimene, é você de verdade? Sim, eu, a Daia Andressa, a gente acabou de vir da Pitbull Jeans, a gente está apaixonada pelos looks. Olha que linda essa saia aqui, enfina meu bumbum e eu me sinto super poderosa. Então é verdade, a Pitbull realmente tem a modelagem especial que valoriza cada curva do corpo feminino. Gente, dá uma olhada, mostra o pessoal de casa, olha os detalhes das roupas, que demais, que qualidade, é por isso que vocês estão assim. Na hora que eu entrei, achei que era uma miragem muito cheia de glamour, cheia de taloquices, as mulheres estão lindas aqui nesse palco. É claro, a gente não abre mão de estarmos sempre bem vestidas com peças exclusivas, porque somente a Pitbull Jeans apresenta sempre as tendências do mercado no Brasil e no exterior. Exatamente, Juju. A Pitbull é a grife escolhida pelas famosas e por todas as mulheres poderosas. Já virou febre entre as celebridades. Com certeza. Eu, por exemplo, uso Pitbull e recomendo. E para todas as mulheres terem por perto a marca que melhor entende e valoriza a beleza feminina, a Pitbull Jeans está abrindo franquias em todo o país. Todo o país mesmo, seja você também um franqueado e venda glamour para as mulheres poderosas. Mulher querendo comprar roupa da Pitbull é o que não falta nesse país. Exatamente. Acesse Pitbull Jeans no site e nas redes sociais e acompanhe as tendências da moda. Vista Pitbull e sinta-se como, Juliana? Como você se sente? Poderosa. Poderosa! Poderosa!